o alô meu povo tudo bem com vocês no vídeo de hoje pessoal eu vou ensinar eu vou ensinar nada eu vou mostrar como eu faço para importar mais suplementos e você vai fazer igual para tá importando o seu vai ser tipo o ctrl c ctrl v basta fazer igual tá o site fica nos estados unidos é só suplemento top vou mostrar para vocês aqui um comparativo de preço do brasil ir lá para vocês só para vocês terem uma idéia tá porque suplemento de qualidade você já sabe é nos estados unidos então vamos do zero aqui tá vou fazer um pedido aqui do zero e você vai fazer igual o nome do site é vocês vão colocar aí no google coloquei ó sami ó já apareceu aqui porque eu faço muito pedidos nele você coloca aí sami 10 suplementos ó esse primeiro aqui ó ó ó tá vamos lá ficou nele vai abrir aqui o site eu espero que a minha internet hoje desenrole então abriu o site bonitinho aqui ó o site é esse tá o site é este e vamos lá começar aqui no site ó você já vai ver só o suplemento top tá é top aqui não tem suplemento o suplemento não é fraco não assim de má qualidade não ó o suplemento que eu sempre importo e que eu costumo usar é só pré-treino né daquela moleza e esse pré-treino é muito foda ele é muito foda ele é muito top eu já experimentei muitos suplementos mas é muito mesmo que vocês imaginaram já importei nesse site mas o que deu certo que bate legal o que dá aquele gás mesmo na hora de estudar na hora de digitar aquela moleza aquela coisa ruim você toma ele você fica entendeu pilhado então não tomei agora não tá então pessoal vamos lá começar aqui como que você chegou no site que você vai fazer procurar o suplemento que você quer entendeu você viu um suplemento aqui no brasil vou matar caro tipo presta atenção aqui ó vamos colocar aqui mercado livre mercado livre sem sabe que os preços são melhores né mais baratos do que nos sites oficiais vamos ver o suplemento em que eu gosto é o pré-treino treino ó pré-treino de curso esse pré-treino pessoal eu vi que tem o nacional o nacional não comprem tá você já tomei não dá nada não formiga não dá gás nenhum é ó ó ó não não começa eu vou mostrar para vocês olha só o preço aqui ó o primeiro vendedor aqui ó 240 reais custa esse suplemento aqui no mercado livre tem esse aqui ó 189 tá é o melhor pressão aqui ainda tem esse outro aqui de 169 é o melhor preço mas isso aqui ainda tem frete tá pessoal não é o preço preço e aqui tá dizendo que é o último último disponível ao frete 6490 mais 69 do pré-treino tá então não compensa né pessoal não compensa muito caro olha aqui tem até que eu acho que esse aqui o estoque acabou né 5.190 pré-treino foda é assim mesmo tá aqui pessoal que eu falo para vocês que não são são os não esses aqui ainda são os importados mas olha os preços 245 245 olha esse aqui 137 de uva ó e no site gringo não tem esse sabor então pessoal suspeito tá suspeito porque uva não tem no um site gringo então vamos lá é esse suplemento aí você já virou a média 240 reais vamos ver aqui no site americano de cruce quer comprar original de verdade compra no site americano que é de lá que vem né vamos abrir ele aqui ó tá aqui ele ó de com os perwork da cobra lábios vamos abrir aqui vamos aguardar vamos fazer a gente vai comparando e já vai né mostrando aqui né pessoal olha só o origination 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 aqui já tem uma sugestão de ripper que é outra coisa então pessoal olha aqui ó vamos aqui escolher vou escolher que o sabor que eu gosto é limão tá limão olha só conta custando pessoal 22 dólares e vinte e nove e nove e nove vamos fazer aqui as contas vou colocar aqui na minha calculadora para gente tá vendo quanto mais ou menos vai sair o preço deste pré-treino e aqui pessoal ó 22,99 vezes o dólar que tem aqui em cima tem esse app aqui vocês podem instalar aí ó essa extensão tá 5 e 8 vamos lá vírgula 5,08 tá até bom né olha só pessoal vai ser por 116 reais e 78 centavos tá vai sair por esse preço para a gente a gente tá importando este suplemento então pessoal você pega aqui ó 240 e vamos ver se isso aqui é frete grátis mesmo não é mostra lá mas quando chega aqui ó 83 reais então vai sair por mais 300 vai sair por 310 reais assim eu tô botando né para arredondar olá 380 reais agora vamos fazer aqui ó 116 né que é o valor americano reais tá já converti menos 310 olha só pessoal olha só a diferença quase 200 reais de diferença de economia de economia tá então vamos dizer que esse pessoal aqui ó do mercado livre tá importando esse suplemento lá nos estados unidos tá lembrando aí pessoal tá bom tá vamos botar aqui 20 reais vamos colocar 20 reais do frete que é dos estados unidos para cá é não então seria mais mais 20 mais 20 porque tá menos tá aí pessoal olha aqui ó 173 reais seria o ganho desse vendedor aqui no brasil quase 200 reais ele vai ganhar na venda lá no mercado livre e você que foi importar seguindo as minhas dicas vai economizar isso aí tá mas eu tô fazendo do pré-treino você pode ver de whey protein você pode ver de vários outros produtos de produtos que você já compra aqui no aqui no brasil você pode ver lá nos estados unidos que são aí você vê a economia que você vai ter então vamos lá já fiz o comparativo já coloquei aqui pessoal vou fazer o que vou comprar quatro destes aqui quatro 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 três quatro vou aqui aqui ó coloquei quatro vou adicionar o meu carrinho vamos adicionar o carrinho aqui já apareceu a cestinha vou clicar nela aqui ó perguntando se eu quero ir para o check-out e chegou aqui nessa parte pessoal é a parte que você vai fazer seu cadastro tá muito simples você pode usar a conta do google aqui ó tem se você já tem conta do google você já pode usar para tá fazendo esse log se você não tem a conta do google você faz o seu cadastro tá vou fazer aqui o meu cadastro tá pessoal é bem na calma vocês façam o de vocês aí aqui ó método de envio já tem tudo aqui grátis zero mas aqui é porque ele tá imaginando que a gente vai pedir para os estados unidos mas eu vou fazer meu cadastro aqui aqui agora tá vamos aqui ver a de camisetas arroba de e-mail.com vamos ver se já tem tá bem opa esse aqui dá certo ó colocou seu e-mail aí agora vamos preencher o restante tá pessoal se tiver embaçado aqui pessoal já sabe que é porque é endereço né você vai entender né vamos lá meu primeiro nome aqui eu vou colocar o nome da minha filha aqui tudo certinho tá vou puxar pra cá mostrar para vocês também tá tão embaçado vou colocar o primeiro nome dela tá tá e aí vocês colocam de vocês nome aqui no outro lado sobrenome o endereço rua né coloca bonitinho aí o endereço esse nome da rua número 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 né bonitinho vamos ver o que mais aqui bairro não esquece do bairro número barra bairro e vamos ver mais aqui o CEP né da sua da sua cidade e não vão ver vai atualizar eu coloquei o CEP agora vamos ver o que que vai aparecer e já apareceu aí então vamos aqui escolher aqui o país o pessoal tô fazendo bem na calma mesmo que para você não tem como errar né Brasil a cidade aqui aqui vamos colocar vou colocar a minha né Rio branco você coloca a sua aí Rio branco tá estado Acre e aí você coloca o seu tudo bem vamos colocar aqui o telefone o seu aí ó o seu o aí coloquei vou colocar aqui o CHEP e choveu que o chefe o aí é olá o que o chefe e vamos aguardar atualizar e agora vai preencha bem bonitinho aí tá e do jeitinho que tem que ser o pano daeiro e ele tá dando erro ali mas que eu copiei e colei eu vou digitar vamos digitar vamos lá 020 565 565 4336 vamos lá 4336 valeu agora agora acho que vai dar tá aí porque ele quer o ponto ele quer os pontos né e aí aí tem que estar no formato deles aqui tá vamos lá vamos lá e o tracinho aqui ou tá agora ficou certinho agora ficou certinho agora ficou certo tá agora ficou certo você confere tudo aí os dados de estar tudo certinho do set também no do formatinho que eles querem é né tudo padrãozinho para não ter erro ponto eu tiver esse ponto aqui pronto onde tiver sinalzinho exclamação você corrige tá então já tá feito aqui vou contar ali para fazer uma muscula a nossa primeira aqui e você faz aí tá fazendo aqui pessoal essa compra aqui é do zero tá então você que não sabe nem para onde vai e aí pessoal olha o que acontece aqui do lado direito já já vai aparecer o que os valores dos frete ó vai ser aqui ó 19 dólares então você escolhe aí o o esse aqui é o expresso rastreável aqui é o correio brasil expresso rastreamento com com rastreamento de código tá custa aqui rastreamento de dezenove e dezenove e 76 é esse aqui mesmo aí tem esse dhl aqui ó dhl paquete rastreamento seguro média de 14 a 21 dias esses dois aqui ó né então eu vou colocar aqui ó vou escolher aqui você escolhe aí eu vou escolher aqui correios brasil expresso tá o que é o mais em conta e depois a gente a gente divide esse dezenove por 76 para saber mais ou menos quanto né ficou realmente informação adicionais não aí aquele tá perguntando se você quer comprar com boleto ou com cartão de crédito eu vou colocar cartão de crédito você coloca aí o que você preferir tá bom vamos lá vou colocar aqui o número do meu tá pessoal vai vai tá embaçado agora então vamos lá 5 e 5 e pronto vamos lá validade 10 E aí beleza e agora vamos aqui o código de segurança tá bonitinho tudo certo vamos aqui tá plantão é o endereço de fatura envio são mesmo tá perguntando se o endereço da da fatura do cartão mas no caso aqui eu vou colocar o mesmo e agora aqui pessoal ele tá perguntando aqui se eu tenho o cupom pessoal tem o cupom tá eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o cupom tá basta você usar esse cupom aí e é eu vou colocar aqui o meu vamos ver o desconto que vai dar e cadê o desconto cadê apliquei aqui ó desconto de afiliado 460 então pessoal já cheguei aqui na finalização eu cheguei aqui na finalização do pedido já pessoal vou marcar que lhe concordo e aqui já ele diz ó 91 dólares e 96 foi o valor total menos 460 de desconto né do cupom e aqui o valor do frete então totalizando 107 reais 107 dólares e 12 centos certo agora aqui eu vou só confirmar aqui ó fazer encomenda se tudo der certo aqui já vai confirmar para você tá bom pessoal então pessoal deu tudo ok tá confirmou bonitinho certinho agora você vai receber um e-mail de confirmação do seu pedido e pessoal o que vai acontecer quando chegar o pacote aqui no brasil eu vou fazer um unboxing para vocês estarem vendo tá então foi isso aí pessoal vídeo de hoje como importar no site são de suplementos cupom desconto aqui na descrição espero ter ajudado vocês um forte abraço e fiquem com deus e tchau tchau e aí galera do canal como prometido a vocês ao pacotinho chegou a gente foi o pedido lá no site tá aqui ó o código de rastreio tá aí ó tudo certinho meu endereço aí ó como eles declararam em ó quantidade 6 6 tem 6 itens aí dentro ele declarou aqui 18.72 dólares vocês lembram que a gente pediu 4 pre-preme chegou aí ó certinho vamos abrir aqui para conferir aqui ó tô só com a mão aí pessoal vou tentar abrir aqui ó só com a mão mesmo eu creio que eu consigo aqui é coisa de gente que tá começando agora né então o pé profissional não tem um ajudante mas sempre pensando em aí em ajudar galera aí que quer economizar uma grana que quer tá importando também por de qualidade por quem sabe que realmente aqui no brasil dá mais pretendo é tudo é tudo cafeína né não tem nada de pretendo é só cafeína mesmo estimulante mesmo e se foda então a gente compra um suplemento de qualidade aí fora pra dar aquele gás galera que quiser fazer uma ideia também ó eu vou deixar aí na descrição o o código zinho aí que você insere e ganha cinco por cento de desconto e dez por cento de desconto na primeira conta vamos lá importar pessoal olha aí ó chegou aí ó se chegou no Acre né pessoal vai chegar em qualquer lugar do Brasil brincadeira aí ó brincadeira aí ó o braço olha aí mais um mais um chegou certinho aí aí chegou mais um um brinde aí chegou mais um um adesivozinho aí massa aí vamos olha aí tem mais nada dentro então é isso aí pessoal deixa eu deitar aqui pra fazer a foto da capa então é isso aí pessoal é isso aí pessoal vamos importar economizar uma grana economizar uma grana boa aí um abraço a todos fazer a foto da capa ah cadê vamos organizar aqui só fazer a foto da capa do vídeo do vídeo aí garoto então pessoal tá aí ó chegou certinho espero que eu possa ter ajudado vocês aí a ter confiança de fazer seus pedidos e tá economizando a grana e tendo produtos de qualidade um abraço a todos na descrição do vídeo tem uns links para você se cadastrar tem o código para você ganhar o desconto bora importar bora importar qualquer dúvida pode deixar uma pergunta aí no campo que eu vou estar respondendo valeu tchau tchau então fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau